Olá, aqui quem fala é professor Rafa Guarapa e vamos aprender como transformar o Android no roteador sem instalar nenhum aplicativo. Ele já tem essa opção por padrão e é muito fácil de ativar. Você clica aqui em cima, segura, arrasta, depois clicamos nessa engrenagem que vamos para as configurações, é só descer e vamos na opção ancoragem em roteador Wi-Fi. E aqui logo de cara temos desativado, clicando vamos ativar. Temos essa opção interessante que você dá um clique e você libera que todos os dispositivos conectem ou você selecionar qual que você quer que conecta. Se você quiser que todos, é só deixar aqui marcado. Aqui embaixo temos a opção de senha que você pode alterar, essa senha será necessária para conectar, você clica em salvar e aqui embaixo temos algumas informações interessantes. Ele fala que é possível usar o dispositivo como um ponto de acesso à internet usando o roteador Wi-Fi e ele permite que até outros 10 dispositivos se conectem a ele através do Wi-Fi. Tudo certo? É só clicar em ativar. Clique em OK. Esse nome que está aqui, Android Guarapa, é como vai aparecer. Colocando essa senha, irá conseguir conectar no Wi-Fi. Agora o nosso Android é um roteador também. E se você gostou desse vídeo, clique em curtir. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações para você acompanhar os próximos vídeos. Esse é um projeto EAD colaborativo e você pode fazer parte dele também.